18 de março de 1925, Moore, Missouri, uma hora da tarde. Os tornados são categorizados pela escala Fujita, que vai de F0 a F5. Quanto maior o estrago, maior sua categoria. Um F1 tem ventos de até 180 km por hora. Ele pode levantar telhas e arrastar carros em movimento para fora da estrada. Causa poucos danos. Era um dia comum nos Estados Unidos. Após o almoço, a maioria dos pais já havia mandado seus filhos à escola e se preparavam para voltar ao serviço. A previsão do tempo dizia que o dia seria ensolarado e sem chuvas. Mesmo assim, os moradores de Moore percebem algo estranho se formando nas montanhas da cidade. Era um funil de condensação. O que você faria se tivesse visto algo assim no céu? Em situações normais, os mais velhos perceberiam que aquele era o início de um tornado. Mas sua formação era tão diferente que não os alarmou. Se tivessem percebido o perigo naquele momento, muitas vidas ainda poderiam ter sido salvas. Rapidamente, o funil tomou forma e tocou o chão. Assim se formou o tornado mais mortal que já passou pelos Estados Unidos. Um tornado F3 tem velocidades de até 332 km por hora. Ele pode remover árvores pesadas pela raiz. Paredes e telhados de edifícios são arrancados como palitos de fósforo. É um tornado avassalador. Alguns minutos depois, o tornado já havia se deslocado 45 km, desde que apareceu em Moore. Na cidade de Ellington, ele matou a primeira pessoa. Aquele pequeno funil de antes já havia mudado drasticamente. Sua extensão era bem maior e seus ventos estavam a mais de 300 km por hora. Por onde o tornado passava, ele destruía e matava. Árvores pesadas foram arrancadas pela raiz. Paredes e telhados de edifícios caíram como se fossem papel. Saindo dali, ele avançou em direção a Anápolis. Chegando lá, os fortes ventos aniquilaram a cidade. Grande parte das construções foram completamente destruídas. Os danos causaram mais de meio milhão de dólares em prejuízo. O tornado se deslocou em direção ao estado de Illinois, destruindo fábricas e escolas pelo caminho. Relatos mostraram que chapas gigantescas de ferro foram arremessadas a mais de 80 km de distância. Você já deve ter visto em filmes pessoas se protegerem dentro dos abrigos antitornados comuns em algumas regiões dos Estados Unidos. Infelizmente, essa proteção não funcionou. A mídia relatou que houve profunda escavação no solo feita pela violência dos ventos. Um tornado F-4 tem velocidade de até 418 km por hora. Ele pode arremessar caminhões pesados com facilidade e destruir prédios inteiros. Causa devastação total. Ao chegar na cidade de Gorham, em Illinois, uma hora e 29 minutos após sua formação, sua força aumentou. Ele foi categorizado como F-4. Ele obliterou a cidade. Quase todas as estruturas de Gorham foram varridas. Trilhos de ferrovia foram arrancados do chão. O tornado literalmente varreu tudo o que estava no caminho, matando a metade dos moradores da cidade. Escolas da região foram devastadas, causando a morte de 26 estudantes. Seu rastro causou grandes incêndios que atingiram os destroços, queimando muitos dos sobreviventes presos nos escombros. Em Murfreesboro, um total de 234 pessoas foram mortas. O maior número de mortes ocasionadas por tornado em uma única cidade na história dos Estados Unidos. Um tornado F-5 tem velocidade próxima a 500 km por hora e pode levantar edifícios inteiros do chão e arremessar carros a centenas de metros. Sua força é semelhante a uma bomba atômica. Você sabe a diferença entre os furacões e os tornados? Os furacões normalmente são dilentescos e percorrem quilômetros antes de se dissipar, mas não tem tanta força. Já os tornados duram alguns minutos, são menores, percorrem poucos quilômetros, mas tem alto poder destrutivo. Os fortes ventos que atingiram os Estados Unidos naquele dia foram o pior pesadelo que os meteorologistas poderiam imaginar. Ele tinha características tanto de furacões quanto de tornados, como se fosse a fusão dos dois. Ele percorria a distância de um furacão, mas com o poder destrutivo de um tornado. A duração do tornado era tão grande que os americanos não sabiam mais se aquele era realmente um tornado ou um furacão. O tornado ganhou força e chegou à categoria F-5. Saindo de Illinois, o tornado chegou no sul do estado de Indiana. Griffin, Owesville, Princeton, cidades inteiras da região foram destruídas. Centenas de mortes foram relatadas no estado. Até que no final da tarde, o tornado simplesmente se dissipou. Este foi o tornado mais duradouro e que percorreu a maior distância na história. Foram 350 quilômetros percorridos e 3 horas e meia de existência. O tornado recebeu o nome de Tornado de Três Estados, porque dizimou cidades inteiras em Missouri, Illinois e Indiana. E aí, curioso, o que achou desse vídeo? Triste, né? Vim a ver esse vídeo também sobre a maior erupção vulcânica da história que deixou o mundo inteiro sem sol por mais de 3 dias.